E a gente segue aqui com o SBT Meio Dia falando agora de um assalto Assalto a um ônibus de turismo que levava comerciantes para São Paulo Os criminosos atiraram no veículo O que tem chamado a atenção é que nas últimas duas semanas Este foi o segundo assalto a ônibus de turismo na região Os comerciantes eram de Tubarão, vamos ver Cristina foi uma das passageiras do ônibus alvejado por tiros no final de semana no norte do estado A empresária estava indo para São Paulo realizar compras Quando no meio do caminho todos foram surpreendidos Entrou três bandidos, um ficou com o motorista e dois entraram para cima Deram três tiros no teto e, gente, é um assalto Passa o malote, passa o malote na cabeça de todo mundo E a gente ficou tudo assustado, cada um ficou procurando seu dinheiro para entregar tudo E foi aquela loucura, todo mundo começou a chorar, botou a mão na cabeça E daí tinha um bandido que pegou o dinheiro da frente e outro bandido atrás O de trás era mais agressivo Ele estava batendo, bateu em dois homens E nas mulheres também, tinha mulher que não estava encontrando dinheiro Ele batia, passa o dinheiro, passa o dinheiro, eu quero malote Mas eu quero tudo, eu quero tudo, me dá tudo Tudo E eles vieram para matar, assim, eles vieram para matar mesmo Porque o que estava ferido Eles falaram assim, ó, vamos matar esse daí, vamos matar esse aí Porque esse daí já está machucado, então vamos matar Vamos matar e, assim, foi bem assustador Eles estavam bem agressivos Tu nunca passou por isso? Nunca passei por isso, primeira vez Achei que nunca iria passar isso na minha vida O que passou na tua cabeça quando tu viu aquela cena toda? Ah, eu assim, a gente vai morrer Alguém vai morrer Porque do jeito que eles vieram, sabe? A gente não sabia nem o que fazer Eu só peguei o malotezinho que eu tinha, entreguei e comecei a rezar Botei a mão na cabeça e comecei, meu Deus Proteja a gente, leva tudo que a gente tem Mas não deixa acontecer nada com ninguém A polícia civil já está investigando o caso Registrado no começo da noite de domingo em Araquari Três homens armados cercaram o ônibus Que saía de Tubarão com destino a São Paulo Diversos tiros foram disparados contra o coletivo Um deles atingiu o ombro esquerdo de um homem de 36 anos Que segue internado no Hospital São José de Joinville Os criminosos fugiram levando cerca de 200 mil reais Em nota, a empresa alenga que já está prestando todo o apoio aos passageiros O ônibus que saiu de Tubarão passou por esse trecho Três horas depois, foi assaltado em Araquari No mesmo local, um outro ônibus foi vítima de criminosos há 15 dias E com a mesma abordagem Até agora, ninguém foi preso A polícia segue buscando suspeitos Imagens de vídeo monitoramento tem servido para ajudar nas investigações